A Tristeza A Lágrima Clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão ababora Tudo demorando em ser tá ruim Mas alguma coisa acontece e não Quando agora é mim Cantando eu mando a Tristeza embora O Sambanda vai nascer O Sambanda e não chegou O Sambanda vai morrer Bem ao dia da Nauraiô O Samba é o pai do prazer O Samba é o filho da dor Grande poder transformador Solidão ababora Tudo demorando em ser tá ruim Mas alguma coisa acontece e não Quando agora é mim Cantando eu mando a Tristeza embora O Sambanda vai nascer O Sambanda e não chegou O Samba é o pai do prazer O Samba é o filho da dor Grande poder transformador Solidão ababora Solidão ababora Tudo demorando em ser tá ruim Mas alguma coisa acontece e não Quando agora é mim Cantando eu mando a Tristeza embora 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 Embora Obrigado.